Gente, vocês já ouviram falar na nova carteira de identidade? O governo federal já anunciou um novo modelo de carteira de identidade para o Brasil. O objetivo é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. Na verdade, isso é algo que eu já falo há anos. Eu não vejo necessidade de ter uma CNH, um RG, um CPF reservista. É muito documento. O Brasil sempre foi o país do papel. Tudo tem que ter um papel, tudo tem que ter um carimbo. Gente, não dá mais. E por outro lado, também eu sempre falei que a digitalização é um caminho sem volta. Se a gente tem um registro único em que se você tira a habilitação, vai estar naquele registro. Se você tirou a reservista, já adiciona nesse registro. Não tem necessidade de a gente ter que andar com 15, 20, 30 documentos para provar que você é você. Até que, enfim, essa atitude, essa iniciativa do governo federal. Demorou, hein? Mas veio. Vamos ver na matéria. Começa a valer a partir desta terça-feira, dia 1º de março, a emissão do novo modelo de carteira de identidade em todo o país, o novo RG. O objetivo, segundo o governo federal, é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do CPF. O decreto que regulamenta a lei foi publicado no Diário Oficial da União e o prazo para que os institutos de identificação estejam aptos para emitir um novo documento vai até março do ano que vem. Na avaliação do advogado Tiago Siria Rata, especialista em tecnologias, a versão digital facilita a vida do morador. Esse documento agora, desta forma, ele visa, primeiramente, facilitar o acesso, tornar muito mais rápido, evitar aquelas pessoas que esqueciam o documento em casa, porque o smartphone ninguém esquece, pois o RG e os documentos pessoais aconteciam muito. Mas, principalmente, diminuir os custos da sua emissão pelo governo federal, pela instituição de segurança pública e, principalmente, torná-lo mais seguro. O RG digital, ele possuirá um QR Code e, com esse QR Code, a autoridade pública, ou para quem você deseja mostrar o seu RG digital, poderá verificar a sua autenticidade. Eu tenho certeza que a decisão do governo, ela é extremamente acertada, porque vai diminuir os custos para o cofre público com emissões de documento, principalmente naquelas questões de extravio. Isso diminui os custos também para o cidadão, que agora terá muito mais fácil o acesso a um documento tão importante. Mas, afinal, o que muda na prática? A grande promessa é a unificação de dados. Atualmente, as pessoas retiram a carteira de identidade em uma unidade da federação com um número. Porém, em caso de perda e solicitação em outro estado, por exemplo, a numeração vem diferente. Na prática, até então, seria possível ter 27 números de RG diferentes no país. Inclusive, esse RG digital agora, ele passa a valer em toda a região do Mercosul. Então, até as autoridades internacionais também poderão verificar a autenticidade deste documento. Nós vivemos na era digital, hoje os pagamentos são feitos de forma digital, a votação, muito importante, é feita de forma digital. Então, essa tendência de que nós digitalizemos todos os serviços, ela vem para ficar. A modernidade, ela tem que ser adotada para que nós possamos abandonar o passado e torná-lo mais seguro para o futuro. De fato, a segurança digital é muito maior do que a segurança no papel. Ao invés de sair de casa carregando RG, CPF, CNH, tantos documentos, somente um novo RG será necessário. O documento promete ter uma identificação única, por meio somente do CPF para todo o país e que poderá ser consultado pela internet. A numeração será única e a autenticidade poderá ser checada por um QR Code, inclusive no modo offline. Nem precisa ter internet nesses casos. Com isso, apenas o número do CPF será considerado. E outra novidade, válida para viagens internacionais, é o código chamado MRZ, que é o mesmo número de identificação que consta no número de passaporte. O especialista destaca que justamente por ser um documento digital, é que o morador precisa estar ainda mais atento aos riscos de fraude. É uma segurança maior para o cidadão e é uma segurança maior principalmente para a sociedade, porque as autoridades públicas conseguem agora fiscalizar com mais facilidade se aquele documento é ou não verdadeiro. Isso evita fraudes, a pessoa que usa esses documentos de terceiros ou falsifica o documento para tentar obter algum ganho ilícito. E também aquela pessoa que não tem nada a ver com uma situação, não sabe nem que seu documento havia sido clonado ou havia sido adulterado. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul ainda não disponibiliza o aplicativo para download do documento. Mas futuramente será o próprio usuário quem irá fazer o RG digital pelo próprio celular. Para isso, alguns cuidados precisam ser adotados. É verificar se aqueles dados estão corretos, se não há nenhuma alteração que ele desconheça e principalmente com quem ele irá compartilhar. Porque haverá a opção de você poder compartilhar esse documento. Tomar cuidado com a forma com que você compartilha, para que sempre você saiba para quem você está enviando o seu documento. Mas quem não tem um smartphone, e ainda existem pessoas que não têm, o RG atual, para quem tem menos de 60 anos, ainda será válido pelo período de 10 anos. Então não precisa correr para comprar um smartphone, se você é um jovem que ainda não tirou o RG, fica tranquilo. O RG será válido por 10 anos. Para quem tem mais de 60 anos, o RG ainda é válido indefinidamente.